Oi gente, tudo bem? Gente, vim mostrar pra vocês mais comprinhas da Avon, que não foram tantas coisas assim, mas se eu não mostrar pra vocês, vocês endoidam, né? Vou começar mostrando, gente, uma coluninha que eu comprei as duas, só que faltou uma, então depois eu vou comprar a outra. É cara, tá gente? Mas assim, comprei na promoção. É da Avon Care Baby. Essa versão aqui que eu comprei é a Calming. Ó, Calming, sono tranquilo, sem álcool, testado por pediatra. Esse daqui já assim, já é de criança, tá? Não sei se é de bebê, ó, a coluna, vamos ver, possui fragrância suave, que ajuda a relaxar, gerando uma sensação de calma e conforto. Delicada na pele do bebê, relaxante para o sono, eu não sei que idade, tá gente? Não tô vendo aqui, mas acho que tem que ir ao pediatra e tudo. Tão pequenininho, né? 100ml, eu achei que era maior. Pequenininho. Aí tem o normal e tem o calme, não sei a diferença do cheiro, diz que esse aqui é pra noite calma, então, apesar que já tô usando ele desde casa. Tô usando ele desde casa. Assim, não usei ainda pra ir dormir, não, mas eu vou usar. Ai, gente, tô de perfume, mas eu vou passar. Esse assim, tem que virar, né? Acho que não compensa muito colocar no borrifador, não. Quer de bebezinho, cheirinho de bebê? Colocar assim nas dobrinhas? Vocês colocam também? Ai, sou louca, né? Usando treino de bebê, mas eu gosto do cheirinho. É igual aquele negócio de mamãe e bebê da Natura, vou comprar um depois. Nem mais de fonte que é. Será que é caro? É caro, gente. Depois eu vou viver lá pra mim comprar. Aí comprei esse calme, quando eu comprar o outro eu mostro pra vocês. Aí comprei pro meu sobrinho esse Marvel Avengers Colônia para Meninos, que o meu irmão levar pro meu sobrinho. Só que já tem cheiro de perfume masculino de gente adulta, gente. Vai ser estranho. Não sei, né? Depende do gosto do meu sobrinho. Mas sobrinho, assim, criança, a gente põe perfume nele, eles acatam, né? Eles não tá nem, não. Usam qualquer um. Acho que menina que costuma gostar mais do cheiro. Eu não sei. Tô falando besteira, mas meu sobrinho eu não acho que nem liga. Meu irmão passa nele. Esse daqui é pra criança também, ó. Colônia para Meninos. Pra quem pergunta, esse daqui é de criança também. Aí tem um creme na Avon, gente, que eu não via nunca. Eu não sei se é lançamento ou se eu nunca reparei, que é o Encanto, Elegância, a Flor da Pele, castanha. Gente, eu tô lotada de creme. Não tô nem comprando mais creme. Aí eu tô bem lá folhando a revista, cheirei. Falei, gente, cheiro de castanha. Eu amo creme com castanha, amêndoa. Gente, vocês sabiam que tinha creme com castanha e não me avisou? Não acredito. Quando vocês verem treme de castanha ou de cereja, me avisam, pelo amor de Deus. Pra pele seca. Gente, o frasco é muito bonito, né? Aí eu comprei o creme e eu nem reparei. Vem o creme de mão. E olha o tamanho desse creme de mão também do meu rosto. O que costuma ser pequenininho, né? Deixa eu cheirar aqui. É muito gostoso. Tem o cheiro de castanha, mas ainda tem aquele cheiro de creme da Avon, tá? Não achei que ele tem pura, pura castanha, não. Ah, deixa eu passar de uma vez. Ah, não, eu vou ficar usando ele assim não, né, gente? Porque creme não dá pra abrir todos. Porque sempre estraga. Sempre estraga mesmo. Aí, deixa eu mostrar o creme de mão. Vem na caixinha assim, né? Agora vocês veem usar creme de mão. Porque a gente tá com essa passação de álcool na mão. A mão fica seca, né? Aí já vem com o creme depois, olha. É maior, que geralmente eu tenho um pequenininho, né? Vamos comparar? Pera aí. Ah, não tem ele agora pra mostrar pra vocês não. Mas o outro é bem pequenininho assim, ó. Vamos ver se tem um cheirinho. Pera aí. Nem cheguei a abrir. Não tinha nem tirado aqui na caixinha ainda. Deixa eu tirar o meu cabelo de negócio. Tá encostando no negócio de bebê. Pera aí, deixa eu ver se tem cheiro. Parece que tem. Ai. Esse negócio do bebê tá cheirando tanto. Tá ensalando tanto. Mas deve ser levinho, né, gente? Porque não tem álcool. Guardei aqui de novo. Esses cremes da Avon de mão são muito bons. Assim. São bem grossinhos. Ah, tem cheiro da castanha. Tem. Não é igual castanha do castanhita. Aí eu comprei esse daqui que eu não posso viver sem mais. Que é o óleo de cauterização. Óleo de tratamento bifásico. Tá? Gente, isso daqui, ó. Tô mostrando lá no Instagram. Tô mostrando nos stories. Que eu uso direto. Eu uso esse aqui tanto no cabelo seco assim. Hoje eu lavei. Pra vocês terem noção. Meu cabelo é daqueles assim que quando seca fica aquele... Sabe? E hoje eu lavei, gente. Secou naturalmente assim, ó. Peguei esse aqui e borrifei. Tá? E deixei secar naturalmente. Tá um pouquinho frisado? Tá? Mas, gente, olha esse aqui. Pro meu cabelo que fica muito frisado, ó. Tá vendo? Eu achei que dá um resultado muito bom. Eu gosto de passar ele quando eu lavo. Eu passo assim pra desembaraçar e depois deixo secar. Gosto de passar antes do secador, quando vai secar. Eu não escovo o cabelo, mas eu costumo bater o secador pra secar. Gosto de passar antes. Isso aqui eu vou passar antes de qualquer momento, assim. Sabe? Qualquer momento, assim, do dia, pra desembaraçar o cabelo. Assim que você passa, parece que é só uma aguinha, assim. Parece que você só molhou o cabelo. Quando ele seca, o cabelo fica com aquela textura maravilhosa, gente. Eu, pelo menos, amei. Tá? Olha. Parece que o cabelo tá mais hidratado, não parece? Não sei que a Avon arrumou. Mas eu gostei muito desse óleo bifásico. Gente, pra quem não tem revendedora perto da Avon, ou gosta de comprar em site da Avon, eu deixo aí no box de informações, viu? A lojinha da minha mãe. É o link dela. Que aí vocês ajudam também. Porque, caso, quem tem interesse e gosta de comprar, né? Agora vamos de esmalte. Comprei esse azulão aqui, ó. Que é Viagem dos Sonhos. Olha esse azul, gente. Eu cismei com azul desse. Eu vou pintar. Apesar que eu já tô precisando pintar, né? Minha noite tá toda descascada. Mas se eu não... Igual eu falei, eu ia gravar só com a mão. Aí eu ia passar o esmalte rapidinho e tudo. Mas aqui eu vim rapidinho só pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Aí quando eu passar esse esmalte, eu mostro pra vocês no vídeo de semana. Ou aqui mesmo, vocês vão ver durante a semana. Azul. Aí comprei o Carmin. Ó. Ó, Carmin. Carmin. E comprei o Café Gourmet. Redução de 1ml. Agora que eu vi. De 8ml pra 7ml. É Avon. É Avon. Avon, Avon, Avon. Ó. O que vocês acharam? Qual dos três que vocês preferem? Pera aí. Qual dos três que vocês preferem? Se fosse vocês. Qual que faz mais seu estilo? Aí também de cabelo. Eu comprei... Ah não, de unha. Esse 7 em 1. Base multi-benefício para as unhas. É... Aplique duas camadas como base em todas as unhas. Uma camada como base. Tava precisando, gente. De uma base pra passar antes. Pra cuidar da unha. Porque eu tirei a unha de gel de novo, né? Por causa da quarentena. E ó. Ele vem... Ele vem com cor. Não é transparente, gente. Passei na unha e ficou branco também. Fiz só um teste, né? Na unha da minha mãe, na verdade. Ó. Tá vendo? Alguém usa esse aqui? É bom, gente? Depois eu venho contar pra vocês. Esse daqui já é de 10ml. É maiorzinho. Tá vendo? Tá vendo? Erva doce, lavanda, creme para as mãos. Rápida absorção. Eu tenho muitos... Tinha muitos cremes pra mão. Mas eu dei muita gente. Muita... Prima, é... Vizinha. Acabei dando. Porque eu tinha muitas aqui. Eu acabei dando. E agora que eu tô usando muito álcool em gel. Aí a mão tá ficando seca. Aí eu tô passando direto, gente. Então tá acabando mesmo meus cremes. Eu acho que já tá acabando. Eu coloquei lá no vídeo de acabado. No... Na sacolinha pra poder fazer o vídeo de acabados pra vocês. Aí comprei esse daqui também de lavanda. Porque é um cheirinho gostoso. Erva doce, lavanda. Porque é um cheirinho gostoso. Quando a gente lava sabonete de erva doce, lavanda. É cheiroso, não é? Eu gosto. Nas mãos assim. Eu acho uma delícia. E comprei também shampoo. Que como eu falei pra vocês. Shampoo eu não ligo muito de qual que eu vou usar não. Eu gosto mais de investir no condicionador. No creme. Na coisa assim. Shampoo de qualquer um. Aí esse aqui eu comprei shampoo. Mais brilho para todos os tipos de cabelo. Brilho extremo. Tá? Que eu tô querendo brilho no meu cabelo. Gente, até hoje eu não pintei com aquela tinta ameixa. Vou pintar pra vocês. E depois. No dia eu não sei se eu vou gravar. Ou se eu vou mostrar seu resultado. Eu vou tentar gravar pra vocês. No dia que eu estiver pintando. Todo mundo tá me pedindo. Já grava no dia que você pintar o cabelo. Então. Tem que me preparar. Porque eu mesmo vou pintar. Então. Né? Eu vou passar um aperto. Aí comprei shampoo. Depois eu venho contar pra vocês também o que eu achei. Ou no vídeo de acabados. Ou lá no Instagram. Pra quem tem Instagram e gosta de acompanhar. Eu mostro lá no Instagram pra vocês. Tá bom? Eu acho que foi só isso. Peraí. É. Foi só isso. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês compraram alguma coisa na Avon. Deixem nos comentários que eu quero saber. Ou de alguma outra coisa. Algum outro comprimento que você gostou. E lembrando que eu sempre deixo aí no box de informações. O Instagram da minha mãe. Tá bom? Ou o Instagram não. A lojinha. O link da lojinha da minha mãe. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Pra quem lá no Instagram ficou mostrando. Falando assim. Grava com as mãos. Porque eu quero ver os detalhes. Aqui ó. Vasquinho. Assim. Pequenininho. Sem meles. Esse assim. Tô mostrando só porque. E queria ver com detalhe. Ó. Creminho. O óleo bifásico. Que muita gente pergunta. Porque fala que na hora de comprar não sabe qual que é. Desse aqui ó. Dá um print aí gente. Esse. O creminho de lavanda. Os três esmaltes. Qual que você prefere. Café gourmand. Azul. E carmim. Base. Shampoo. E creme de mãos. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.